Será lançado na próxima sexta-feira o curta-metragem Joana. A produção tem direção de Patrícia de Aquino e aborda um tema que está cada vez mais presente na sociedade, a violência contra a mulher. Vamos conferir a entrevista feita pelo repórter Paulo Ítalo. O roteiro aconteceu em 2018, porque estavam acontecendo muitos casos de violência na região do Cariri, Paraibano, inclusive em São Domingos do Cariri. Então aquilo dali ficou na minha cabeça e eu falei, eu preciso falar sobre isso. E foi quando o roteiro começou a nascer, ficando pronto, começou as gravações lá na cidade de São Domingos, exatamente por ser minha cidade, né? E por estar ali naquela região de estar acontecendo esses casos. E eu falei, não, tem que ser gravado aqui como uma forma de alerta. E o cinema é um meio da gente levar essa informação para as pessoas. Foi muito importante para mim e eu acredito que vai ser importante para todas as mulheres do Brasil inteiro, que passam por isso e as outras também que não passam, mas que presenciam essas cenas. Então falar desse tema é sempre importante. É como se fosse um alerta, um incentivo para que elas saiam daquela situação. Então trabalhar a violência contra a mulher, eu acredito que seja muito importante para a nossa sociedade. A escolha do elenco partiu do perfil dos personagens. Então eu comecei a pensar. Em 2018 eu encontrei César no Cine Açude Grande, em Cajazeiras. Conversei com ele, fiz a proposta e ele topou fazer o filme. Encontrei Zezita na universidade, na UFPB, lá em João Pessoa, onde eu estudo. E fiz o convite, ela também topou. Eliana, eu já conhecia, porque a gente acabou fazendo o curso da UFPB de atores, aqui em Capina Grande, eu já conheci o trabalho dela. Lália Santos, ela foi minha aluna em Capina Grande, de teatro. Conheci o potencial dela. Eu fui para João Pessoa e ela acompanhou e continuou. Então pelo potencial dela, eu fiz o convite. E Júlia Barbosa, eu fui gravar um filme em Alagoa Grande e conheci o trabalho de Júlia lá e foi quando me encantou. Eu disse, eu vou chamar essa menina aqui, ela tem talento. Então foi a escolha, foi meio que descobrindo os atores, aos poucos, apesar de já conhecer todos. O filme, ele sendo lançado, eu só posso liberar para o público em geral depois de dois anos, por conta dos festivais. Então ele vai começar a rodar os festivais do Brasil de cinema. Então só daqui a dois anos que ele fica liberado. O meu anterior, que é o Rasga Mortalha, já está há três anos e eu não posso liberar. Porque até hoje ele concorre aos festivais e recebe muito convite. Recebemos muitos prêmios por isso. Então o Joano, só daqui a dois anos que a gente vai poder liberar. Mas nos festivais que ele for passar, e os festivais estão rolando online, a gente sabe por conta da pandemia. Então é ficar sempre ligadinho na página que nós temos, no perfil do Instagram, do filme, e também nas minhas redes sociais. Que a gente está sempre divulgando qual festival foi selecionado, o horário que vai passar, sempre assim. Então a galera pode acompanhar através das redes sociais. Viva ou morta, eu só saio daqui com a minha filha.